Olá minha gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cacau Mota E seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Ok, toda vez que eu der a gente gravar vídeo, as pessoas vão ver como é que tá só na rua Bom, hoje eu vim ensinar vocês uma dica Uma receitinha que eu faço, uma receitinha na verdade que eu faço todos os dias No meu rosto, que como vocês podem ver, eu tô maquiada, mas eu tô maquiada só os olhos e a boca Minha pele, ela tá sem nenhuma espinha Depois que eu comecei a usar essa receitinha, melhorou muito a minha pele Então eu vim facilitar a sua vida, entre aspas E ensinar essa minha receitinha que eu amo de paixão Então, vamos embora pro vídeo Bom meus amores, esses são os ingredientes Um sabonete glicerina e açafrão da terra O sabonete glicerina eu encontrei em farmácia E o açafrão da terra você encontra em qualquer supermercado Como vocês podem ver, este é o sabonete Ele tem um cheirinho suave, não incomoda E ele é um amarelo meio transparente Em seguida vocês corta ele em cubinho Pra facilitar no derretimento do sabão Agora vocês colocam ele em banho-maria Gente, é fácil É só derreter como se fosse chocolate Lembrando que demora um pouco pra derreter Mas é só mexer Sem parar Pra não perder o ponto Como vocês podem ver, aí já está quase derretendo Agora é só acrescentar duas colheres de açafrão E mexer sem parar Bom, como vocês podem ver, eu já coloquei numa vasilha Não se assustem porque fica essa tonalidade mesmo Deixem secar em temperatura ambiente, tá gente Depois de seco, o que eu fiz? Eu separei em quatro pedacinhos Pra justamente facilitar na aplicação do rosto Eu vou usar a mesma vasilha que eu deixei secando Pra guardar e não deixar ele exposto Tampar direitinho E isso é só usar Todos os dias Bom, em seguida eu lavei o rosto Apliquei o sabão E fiz movimentos circulares Aí ele ficou nessa tonalidade no rosto Deixei agir por um minutinho E em seguida eu lavei Bom, meus amores Como vocês podem observar O meu rosto, ele diminuiu muito A quantidade de espinha que tinha Ele ainda continua com poucas manchas Mas assim que for usando Ela vai diminuindo Eu espero muito que vocês tenham gostado E que indique essa receitinha Pra uma de suas amigas Bom, meus amores Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Desde já eu quero pedir desculpa Pela zoada que tá tendo Porque toda vez que eu inventei gravar a vida As pessoas começam a passar na rua E gritar ao mesmo tempo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Pois ajuda muito na divulgação do canal Se inscreve aqui embaixo E convide uma de suas amigas Pra fazer parte aqui da nossa família Tá bom? Um beijo E até a próxima